Fala pessoal, tudo bem? Sou Lucas Fontoura, corretor de imóveis. Alguns já me conhecem, para você que não conhece ainda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Saiba que é uma grande alegria para mim poder contribuir com você, com conteúdos relacionados a imóveis, para te ajudar a achar a melhor oportunidade possível na região que você procura. E o vídeo de hoje é dedicado à apresentação de uma chacra espetacular localizada na cidade de Jarinu, bem na divisa com o Campolim Paulista e muito próximo da rodovia Máximo Zamboto. Essa chacra possui um terreno de 1540 metros quadrados e 430 metros quadrados de área construída e a gente vai conhecer cada detalhe desse imóvel a partir de agora. Essa chacra está localizada em uma região rodeada de condomínios fechados e de chacras lindas em Jarinu. Afinal de contas, a cidade de Jarinu é muito famosa por ter essa característica de ter diversas opções de chacras à venda, tanto é que é um alvo quando se diz respeito a chacras para o pessoal de São Paulo que busca esse tipo de imóvel aqui no interior de São Paulo. Essa chacra fica numa esquina, então você tem vizinho aqui somente na parte de baixo, o que te dá mais privacidade e logo na fachada, na entrada dessa chacra, você tem um espaço gramado enorme com capacidade ali para alocar diversos carros e também para poder, de repente, fazer mais alguma construção, vagas de garagem cobertas também. Então aqui você tem a casa-sede, que seria a casa principal dessa chacra. É uma casa muito aconchegante, toda varandada, com todo o estilo adequado para uma chacra. Ela tem esse estilo de chalé, com teto de madeira, com decoração mais voltada para estilo fazenda. Nota-se aqui que a paleta de cores é muito clean, muito suave. Você tem aqui um porcelanato com a cor mais beige, em contraste com as paredes brancas e destacando muito forte os detalhes de madeira que acaba acompanhando basicamente toda a casa. Nota-se que esse ambiente é um ambiente de integração, onde aqui você vai ter três ambientes diferentes, sendo aqui a sala de TV, ao lado a sala de jantar e já fazendo face com uma cozinha, estilo cozinha americana, com um balcão, onde você pode utilizar ele como um passa-prato. Então, aqui é o local onde a sua visita vai ficar. Aqui é o local onde todo mundo vai sentar, vai conversar e vai ficar ali um bom tempo junto. Nota-se que a casa já foi pensada, já foi construída para esse intuito mesmo. E todos os dormitórios aqui estão numa região mais privativa, onde da parte social você não tem acesso visual não muito claro desses outros ambientes. Tendo em vista então toda a parte de integração, onde fica o teto alto, você tem aqui o primeiro dormitório, que é um dormitório de hóspedes. E olha o tamanho desse dormitório, é enorme, possui duas janelas com vista para o sol da manhã, que inclusive esse dormitório pode até ser dividido ao meio, onde você vai ter um dormitório e utilizar a outra parte para closet ou até mesmo para escritório. Nota-se também que esse dormitório tem o acompanhamento do teto em madeira, assim como a sala e cozinha. Inclusive, todo o revestimento do teto, de todos os ambientes dessa casa é em madeira, o que dá esse charme incrível em todos os ambientes que você estiver. Passando agora pelo segundo dormitório, você tem aqui já um dormitório completo, com luz embutida, com espaço para poder fazer armários também embutidos. e você tem aqui também um banheiro social para poder atender a família e também a visita que tiver aí nessa área social. Logo adiante, você tem a suíte principal, também uma suíte enorme, com duas janelas voltadas para o lazer, para o lado da piscina. E você tem aqui também o teto também revestido em madeira e um banheiro com um tamanho bem interessante. Uma outra observação que vale muito a pena evidenciar aqui no vídeo é que todas as portas dos dormitórios são portas camarão de madeira maciça. Isso você consegue economizar bastante o espaço da abertura dela e ainda, além disso, ela contribui também para todo esse aspecto rústico que harmoniza com a casa toda. Essa casa possui dois corredores laterais, aonde esse lado você tem saída da cozinha para um corredor que vai ser dedicado à área de serviços. Então aqui você já tem uma abertura para gás, para poder atender aí toda a infraestrutura da casa. E seguindo esse corredor, você já se depara com a área de serviços, que é uma área isolada do restante da casa e você tem aqui um cômodo totalmente dedicado para a área de serviços com lavanderia, com depósito, com espaço para armazenamento de mesas e cadeiras, aonde vai ser utilizado em algum evento que pode acontecer aí na chácara. A casa é totalmente terra, não tem nenhum degrau nela e todas as disposições dos ambientes foram muito bem pensadas para poder aproveitar muito bem a área dessa casa. nessa lateral, a gente vai ter aqui algumas areações de vegetações, você vai ter aqui poço artesiano, vai ter fossa séptica mais à frente e também é um muro de fechamento dessa chácara composta aqui por diversos arbustos, o que acaba também compartilhando aí com a beleza dessa chácara, com a parte de jardinagem dessa chácara. Então aqui você consegue contemplar um pouco da região, logo adiante você vai ter condomínio fechado, logo em volta dessa chácara você vai ver diversas outras chácaras também, com piscinas, realmente é uma região diferenciada e muito bonita. Dando sequência, você vai encontrar a parte de lazer da casa. Então aqui você tem uma linda piscina com revestimento em vinil, com cascata, bem em frente a parte de salão de festas, a parte de churrasqueira, ou seja, essa piscina está numa região bem estratégica, basicamente no coração dessa chácara, tudo que existe em volta dessa chácara atende a vista diretamente para a piscina. Sem contar que essa é uma região alta, então a localização dessa piscina dentro dessa chácara, ela dá a sensação de um mirante. Em qualquer lugar que você estiver dentro da piscina ou em volta dela, você vai ter uma vista panorâmica por estar no alto e a vista que você tem é exuberante, rodeada de verde e do horizonte. Logo em frente à piscina, você tem aqui o banheiro externo, que é dedicado para atender o pessoal que está na piscina, para quem quer tomar algum banho, ou realmente para atender o pessoal que estiver utilizando a área gourmet. E olha só que charme essa área gourmet, toda completa, formada aqui por fogão a lenha, por forno de pizza, por churrasqueira, e toda a infraestrutura de fogão, de pia, realmente bem completa, com um balcão de passa-prato, e com vista para a piscina e também para o salão, onde aqui você pode utilizar toda essa área para fazer salão de jogos, para determinar aqui algumas mesas, onde você vai acabar alocando a sua visita, até havendo a possibilidade de fazer festas e fazer eventos aqui, nesse lugar espetacular. E olha só o detalhe, em cada pilar do salão de festas, você tem aqui luminárias, na qual vai contribuir imensamente para a beleza desse lugar, no ambiente noturno. E olha só o detalhe, bem em frente ao salão de festas, você tem aqui a possibilidade de fechar esses pilares com vidro, ou lona, se for da sua vontade, ou realmente deixar aberto, para que você tenha essa vista maravilhosa, voltada para o pomar. É isso mesmo, essa chacra possui o pomar próprio, onde você tem aqui diversas plantações, de árvores frutíferas, que vai contribuir imensamente com o paisagismo aqui dessa chacra. Me surpreende o nível de detalhes, que foi dedicado aqui nessa área da chacra. Para cada árvore frutífera plantada, foi construído um canteirinho em volta dela, onde você tem um aspecto visual muito interessante, bem organizado, principalmente quando você vê do alto, você consegue identificar onde está cada uma dessas árvores, e aqui sim você consegue identificar a quantidade de carinho, de amor que foi dedicado pelos proprietários dessa chacra, para poder atender essa oportunidade incrível, que está agora disponível aí para o cliente, que tenha o mesmo nível de zelo, e busca uma oportunidade diferenciada. Essa realmente é uma das chacras mais completas que eu tenho na minha carteira. Você tem aqui uma casa maravilhosa, você tem aqui toda uma área de lazer, de salão de festas, de churrasqueira muito completa, uma piscina linda, localizada num mirante, você tem aqui pomar, realmente é tudo que você deseja, quando procura uma chacra, e está realmente numa localização de chacras, numa cidade conhecida como cidade de chacras, que é a cidade de Jarinu, que seria o imóvel ideal, na localização ideal. E a localização também desse imóvel, é bem interessante, ele está a apenas 1.500 metros da rodovia Máximo Zamboto, que vai ligar as principais rodovias, e também vai dar acesso para São Paulo. E para fechar a apresentação aqui com chave de ouro, informo você que essa chacra existe a possibilidade de fazer o financiamento bancário, o que é muito difícil acontecer, é difícil você encontrar chacras que já está com toda a parte de construção regularizada, com uma bits residencial, com a possibilidade de adequar um financiamento. então aqui você tem essa possibilidade, além de ela estar com um preço super justo, comparado a tudo aquilo que ela oferece. Fica os créditos também dessa filmagem de altíssima qualidade, realizada pela empresa AW Fotos e Filmagens Aéreas, deixo aqui o contato do profissional da empresa, caso você queira contratar para fazer também a sua filmagem, te fazem um grande diferencial aí na apresentação do seu produto. Finalizo aqui então com alegria e gratidão por você, que acompanhou o meu conteúdo até agora, pelos proprietários, pela oportunidade de venda, por acreditar no nosso trabalho, e se você gostou do conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe, envie para aqueles que você conhece, que sabe que essa oportunidade vai atender o que a pessoa procura, não deixe também de se inscrever no canal, acionar o sininho, para que o YouTube te notifique todas as vezes que eu postar novos conteúdos. Vem comigo, porque juntos somos um!